E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e é o seguinte, vocês vão ver neste vídeo de agora um pedacinho da live de ontem Só pra galera que tá acompanhando a série de Game Dev Tycoon aqui pelo YouTube não se perder no desenvolvimento do jogo, beleza? Então isso aí aconteceu na live de ontem e se você não quiser perder a próxima live, o link tá aí no topo, entra lá, cria uma conta Me dê follow, né, que é o seguir lá na Azubo.tv que estão sendo lives diárias muito maneiras, beleza? Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo e no final, então assim, vocês vão ver que eu vou ficar conversando o tempo inteiro com o pessoal da live e tal Depois eu quero saber se vocês gostaram do vídeo assim ou não, mas eu tô postando aqui principalmente pra que vocês não se percam Porque aconteceu coisa importante nesse episódio de Game Dev Tycoon Então muito obrigado pelo apoio nessa série, esse jogo é realmente muito legal, então tomara trazer mais conteúdo dele Um abraço do Patife, galera, até a próxima e valeu! Estamos aqui exatamente de onde eu parei, olha, a Inventa, a Nintendo, pra quem não viu o vídeo lá no canal, tem o começo aqui Só pra vocês entenderem, isso aqui é uma empresa de games, que é nossa, é de garagem E hoje a Nintendo anunciou que vai apresentar um dispositivo pra jogos portátiles chamado Gamelin, ou seja, que é o Game Boy Vai sair o Game Boy e eu acho que a gente pode criar o primeiro Pokémon, hein Mas pra isso a gente vai precisar criar um... Bom, é o seguinte, peraí, eu não tô desenvolvendo nenhum jogo Então a gente vai, primeiro de tudo, fazer pesquisa Vamos desenvolver um jogo aqui agora, senhores Vamos desenvolver um jogo Vamos ver, vamos ver Vai ser 20 minutinhos, tá? Só uns 20 minutinhos aqui de... 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 De Game Dev Tycoon Se você tá vendo isso ao vivo, muito obrigado E se você está vendo no vídeo do dia seguinte Porque sim, isso é um pedaço de uma live Da minha live Muito obrigado também por estar assistindo aí E dando esse apoio E não perde a próxima live que é azul.tv barra patifo O pessoal tá neste exato momento jogando praticamente comigo Bom, então vamos lá, são 20 minutinhos Deixa eu ver, tô com 30 minutos de live Quando for 50 minutos aqui eu paro de jogar A gente vai começar então pesquisando Um novo tema Porque a gente quer desenvolver um jogo novo E o nosso jogo vai ser de governo, velho A gente vai desenvolver um SimCity Vamos fazer um SimCity? Vamos ver o que acontece com o SimCity A gente faz pra PC E é bom que junta uma grana Antes da gente lançar o jogo Pro Game Boy Eu acho que do Game Boy A gente consegue imitar, hein, senhores A gente consegue imitar Você pesquisou um novo tema com sucesso Governo, beleza Ahn... Pra SimCity A gente precisa criar uma nova engine, né? A engine não precisa de história linear Não precisa Então se ela não precisa Eu não preciso criar uma nova engine Eu posso usar uma engine que já exista A gente vai criar um novo jogo Vai ser o PatifiCity, né? Que é a nossa versão do SimCity O tema dele é governo Ahn... O gênero dele é simulação Né? Simulação de governo A gente vai desenvolver ele para PC Ahn... E a engine A gente vai usar a engine do Super Mario Não faz sentido nenhum Mas é uma engine boa Os gráficos dele vão ser em 2D versão 2 Porque eu acho que é fundamental Para um jogo de criar cidades Que tenha bons gráficos A gente está com uma dívida É bom lembrar, hein Para quem não viu o vídeo A gente vai criar uma engine para salvar o jogo E a história tem que ser linear A engine tem que ser boa A jogabilidade tem que ser boa E a história pode ser mais ou menos Não faz muita questão Porque a gente está criando um jogo Um SimCity Não tem... Ahn... Os K2Z é um salve Desculpa aí se o salve não foi Pelo RT do Twitch O Twitter é foda, véi Ahn... Vamos lá Distribuição do tempo Agora a parte 2 Diálogo é bem foda-se Desire dos níveis é bem foda-se Mas inteligência artificial é importante Vou aumentar um pouquinho do diálogo aqui Mas eu não quero mexer muito em inteligência artificial Que eu acho que é a parte mais importante Ó, lançaram o novo Game Boy A gente vai desenvolver uma engine para o Pokémon Só que para isso eu preciso juntar dinheiro para caralho Porque eu acho que Pokémon a gente pode, mano Bombar de fazer dinheiro aqui Desire do mundo tem que ser alto Gráfico tem que ser alto E som tem que ser alto também Vamos equilibrar tudo aqui, né? A som pode ser um pouquinho menos nesse jogo Na moral Um pouquinho menos é razoável Até pela época que estamos e tal É muito mais imaginário, né? Necessariamente do que Produção do bagulho A nossa engine é boa Tá, eu preciso pagar 142 mil nos próximos 3 meses Como é que será que eu pago? Eu nem sei como é que eu pago empréstimo Deixa eu consertar os erros do jogo Vou ter se a gente vai melhorando algumas coisas e tal Vamos lançar esse jogo Vamos ver se a gente consegue arrancar uma grana com ele Porque... Qual que é a parada? Eu preciso comprar licença para produzir jogos para o Game Boy O Game Boy vai ser a alma do sucesso aqui, velho Acho que dá para fazer um RPG É, Pokémon Tem que pensar no estilo Pokémon Vamos tentar fazer... Vamos lançar agora Vamos ver os reviews do SimCity, né? Do Patif City Chegou as avaliações Vamos ver Eita, cuzão O 10 ali bombou na tela Ah, já era Ah, me tamo em live, leque 2, 10 Uma obra-prima Vai bombar Vai vender milhões isso aqui, ó Me tamo, cuzão Me tamo Caralho Galera, eu vou deixar sem música esse vídeo Porque ele vai virar um gameplay amanhã no canal Inclusive, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume do jogo para vocês Acho que assim vai ficar legal para vocês Me avisem se o som está bom, tá? Me tamo, me tamo Me tamo Duas notas 10 Vai ser um sucesso Vai vender um milhão de cópias Aí, foda-se Ó, já Olha, olha só Olha o número Esse número subindo É o recorde Vendemos 100 mil unidades em um dia E uma semana, quer dizer, né? Ó, eu já acumulamos um milhão Já vamos mudar para o nosso escritório novo E pagar a nossa dívida com o banco Vai ser tranquilão, leque Já subimos de nível Vai tirando SimCity Lançamos um SimCity Um jogo brilhante, senhores A gente tem um escritório novo A gente vai contratar o nosso primeiro funcionário Ahm Beleza Agora a gente pode fazer marketing também É bem legal Então a gente vai pesquisar marketing na próxima Aliás, eu vou aproveitar que eu estou sozinho Que as dívidas são um pouco menores Olha isso, velho Já fomos para 2 milhões Já fizemos um jogo de sucesso Caralho Demorou Me tamo Essa é a real Me tamo Ahm Enquanto isso a gente vai fazer um Deixa eu ver se eu consigo mandar ele Gerar relatório do jogo Do Patife City A gente acertou Bom, é óbvio que a gente sabe que a gente acertou, né, leque? Me tamo, leque Me tamo, tiozão A gente é Zica mesmo, doido Salvei, Elipival Verde Eita, cutzão Um salve para o Frank também 142 Ah, beleza Já pagamos o nosso empréstimo É isso, né Beleza Ahm Ó, governo e simulação é uma combinação ótima A jogabilidade é muito importante Diálogo não é importante Combinação gênero e plataforma Foi ótima Me tamo, né Essa é a real Me tamo A gente tem 53 pontos de pesquisa Vamos aproveitar, velho Para já pensar então Pokémon Pokémon vai ser do tema História alternativa A gente vai pesquisar Olha, dá para fazer um Surgeon Simulator aqui, né Vamos pesquisar cirurgia Vamos pesquisar marketing também Vamos Vamos melhorar aqui a empresa, né Ó, já anunciaram o Master V Né, que acho que seria um Master System Não, mas é um portátil Eu não sei que videogame que é esse Estranho, né Bom, eles vão tentar derrubar o Game Boy Mas como a gente sabe O Game Boy vai ser um sucesso de vendas Então eu não preciso nem disputar, né Geramos 2 milhões com o SimCity Mitamos Mitamos Vamos pesquisar o que mais Tutorial, acho que não é tão importante Marketing é um bagulho importantinho Publico-alvo Jogos casuais Tutorial Tema Que temas que tem agora Cara, a gente já pode começar a desenvolver o nosso jogo Essa é a real Vamos preencher a vaga aqui Ah tá, eu preciso fazer o treinamento de gestão, né Gestão pessoal pra poder contratar alguém A gente tem que desenvolver o nosso personagem também Ao longo que a gente vai desenvolver na empresa Isso é bem importante E a gente vai contratar alguém Pra PC da Xuxa É verdade, né A gente tem um PCzão da Xuxa no jogo Nem tinha me ligado disso Só pra programação Agora a gente pode contratar o nosso primeiro funcionário Ótimo A gente vai criar Vai pegar um funcionário Com um orçamento de 100 mil Pratas Eu quero um cara bom E que ele tenha Experiência em demo de jogo Ou não precisa? Não, não precisa não Eu quero um cara mais, sabe Mais amplo Um brother que eu possa contratar Que vai me surpreender um pouco mais É importante que a gente crie uma engine boa Porque agora eu quero lançar Pokémon E eu quero que o Pokémon seja um estouro, véi Temos aí um cara nível 2 Outro nível 2 Velocidade 114 Pesquisa 109 Pegar o mais caro é esse brother aqui Ó, o Sipmire é bom Vamos pegar esse brother Beleza Ah, o Sipmire vai começar Ah, eu posso dar um treinamento de boas-vindas pra ele É importante Enquanto isso A gente vai começar a Eu queria começar a desenvolver meu jogo Será que eu consigo? Vamos criar a engine do Pokémon Certo? Então, ó Vai ser a engine do Pokémon Ih, mas peraí Acho que ainda não é o momento pra Porque essa engine aqui Eu já não tenho, né Que é a engine do Mario Deixa eu ver O que a gente consegue de pesquisa aqui Cara, talvez seja um bom momento pra eu investir em marketing, né Marketing eu acho bacana Pro Pokémon eu acho bacana Tá, a gente vai fazer pro... Ué, caralho Não tá no slow mode isso aqui, não? Caralho, eu vou ter que realmente dar um multi aqui Desculpa, gente Desculpa aqui Eu tive que dar um timeout em você Porque você tá fludando tudo aqui Leque Então, beleza Concluímos o treinamento de marketing E agora a gente vai criar Não, vamos criar um novo jogo Acho que a gente já tem ferramenta pra isso A gente quer criar o Pokémon Vai ser o Pokémon Red A gente vai criar, hein Se liga, já vamos começar com os dois Espera o peito O tema do jogo é história alternativa O gênero é RPG Que a gente sabe que funciona O Game Link Que seria o Game Boy Ele tem um custo de licença de 50 mil Que é barato A gente vai adquirir a licença pra fazer jogo pra ele E a engine Vai ser a engine do Super Mario Que a gente deu esse nome Mas é uma engine mais completinha Que eu tenho, né Vamos começar a desenvolver O gráfico vai ser em 2D versão 2 E vamos ver o que vai sair disso aí Vai ser o nosso primeiro grande jogo História e missões é importante Engine e jogabilidade São igualitariamente importantes também Jogabilidade mais ou menos Porque é um RPG História um pouquinho mais E engine, ok Beleza Ficou legal Bora Pessoal, estamos jogando aqui Game Dev Tycoon Vai ser uma partidinha apenas de 20 minutos Vai ser o meu primeiro vídeo de amanhã Então se você está vendo o vídeo Muito obrigado O que é isso? Eu tenho uma aptidão especial para segurança Beleza Vamos investir na segurança também Tenho dinheiro, está valendo Vamos investir Então é Game Dev Tycoon Onde a gente tem uma empresa de games E a gente tem que desenvolver jogos E a gente começa lá no passado Então a gente já tem Mais ou menos uma noção De como o mercado futuro vai se desenrolar Diálogo Aparentemente com RPG é importante Design dos níveis é importante Inteligência artificial é importante Mas não tanto Porque aquilo não são pokémons A gente quer que seja o mais básico possível Como vai ter o gameplay versus Essa é a ideia do pokémon O inteligente artificial pode ser um pouco Mais simples Eu preciso investir em marketing Marketing, marketing Uma campanha com revistas e demos Custa 150 mil Uma campanha pequena Custa 500 mil Eu ia revolucionar o mercado de games Fazendo uma campanha pequena Tem anúncio em revista Demos e entrevistas Bora, foda-se Vamos arriscar É o nosso projeto mais audacioso Gráfico, design Som mais ou menos E gráfico mais ou menos Mas design do mundo É importante que seja sensacional Beleza É o nosso primeiro pokémon Né, velho Estamos criando aí pokémons Jovens E o bagulho é louco mesmo A gente acha que vai ser um sucesso A expectativa dele está em 28 Vamos esperar eles resolverem Os erros do jogo A tecnologia e o design Quebraram records O Govodori caiu Beleza Esse é o momento importante Aqui da partida, senhores Tecnologia 22 Design 20 Ok Expectativa alta Concluir Vamos ver o que vai acontecer Uma campanha publicitária alta Um jogo com um potencial bacana, velho Bom, não surpreendi, né Não tenho bônus Porque eu não fiz Eu não surpreendi tanto Vamos ver o que vai acontecer Ah, é agora Tem que ser um sucesso, velho Pokémon Não tem como o Pokémon dar errado Puta Sete Blah Putz Peculiar, mas bom Blah Péssimo Péssimo Investimos muito em marketing Um pouco em desenvolvimento do jogo Ó, o Game Hero viciou um pouquinho Vai vender bem Vai vender bem Amei Beleza É o início É o início Talvez se pague Talvez Não sei Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer, né Caralho Enfim Salve aí pro Rizzolo Muito obrigado Ah, o cara que fez o vídeo de hoje Muito obrigado, viu, mano Aliás, quem é a vontade De fazer vídeos igual do Rizzolo Ficou sensacional Ahn, não Não vai O jogo não O Pokémon não vai se pagar Foi um investimento ruim, senhores Foi Foi ruim Foi ruim Investimos aí cerca de 600, 700 mil no jogo Pra gerar Os 300 mil Foi ruim Não gostei Não gostei Amigo Você vai gerar um relatório Vai ver onde a gente errou No Pokémon Red E eu vou pesquisar alguma coisa Eu tenho pontos de pesquisa A gente vai pesquisar o que? A gente vai ter que fazer uma engine muito boa pro próximo jogo, né Ou a gente pode fazer um Surgeon Simulator, né Jogos casuais 20 pontos Bacana, bacana Vamos fazer um Surgeon Simulator Vamos ver o que acontece, né Patinho, conheci você no Series Skyline Saindo aqui pra escola Valeu Falou, Virablas Valeu pela presença aí Um salve, Genesis Parece que o gráfico é razoavelmente importante pra esse tipo de jogo Mentira, né Pokémon não precisa de gráfico Mas tudo bem Gerou 520 mil A gente gastou uns 700 mil Até que ele se pagou, senhores Não foi de todas tão ruim Pra quem chegou agora Sejam muito bem-vindos A live vai ser curtinha hoje No final vamos fazer um gank Na live do BRKS Edu Vai ser bem divertido E a gente vai tentar jogar aqui uns 20 minutinhos de Game Dev Tycoon Aliás, mais 10 minutinhos Depois a gente ainda vai fazer mais algum jogo Já rolou Guitar Hero Então não perca a próxima live E simbora Deixa eu ver A gente já fez pesquisa Não tenho mais ponto de pesquisa A gente vai treinar esse brother aqui Vamos fazer um treinamento pra ele E um pra mim Certo? Não repita a si mesmo Ah, não tenho ponto de pesquisa Que merda Ai, fuck Então tudo bem Vamos então criar uma Engine Não Não é o momento ainda pra criar uma Engine A gente vai ter que criar um novo jogo Vai ter que ser um jogo A gente vai ter que Vamos ver o que dá pra fazer A gente vai fazer o Surgeon Simulator Cirurgia Simulação Vamos fazer ele pra PC Que eu acho que é o nosso forte Surgeon Patifation Vai ser o nome do jogo Tá E a Engine dele Vamos usar a Engine do Super Mario Que é uma Engine um pouquinho mais cara A Engine do Super Mario a gente usou uma vez Foi um jogo que deu certo Mas não tanto Não foi a nossa grande estrela A nossa grande estrela foi o Foi o Sin City O Patif City no caso Enquanto o nosso brother está ali treinando A gente começou a desenvolver o nosso novo jogo Que é um Surgeon Simulator A Engine e a jogabilidade precisam ser boa A história Foda-se a história Sério A Engine aliás Bem mais ou menos A jogabilidade que tem que ser sensacional nesse jogo E vamos continuar aqui O meu brother está treinando ali Está ficando um funcionário ainda melhor O Sipmeyer Então é uma empresa de duas pessoas E a gente está começando a ter gastos A gente precisa realmente fazer um jogo aí Que seja um sucesso Diálogo Foda-se Inteligência artificial precisa ser bacana E design dos níveis mais ou menos Bora Estamos indo Já Vindo só Tiago Patif Quando saem os vídeos de Ark Cara eu estou tentando arrumar tempo Para gravar com o pessoal Porque eu não vou gravar Ark sozinho Mas vocês vão saber Design do mundo Foda-se Gráfico é importante Som é importante Para o sofrimento do paciente No Surgeon Simulator A gente investiu bastante Em mais um jogo Mas esse aqui Não está sendo muita coisa não Vai ser um jogo bosta Teremos um jogo bosta Senhores Teremos um jogo bosta Estou sentindo que teremos um jogo bosta É bom que PC é nosso forte A gente tem fãs no PC E isso ajuda um pouquinho Fizemos uma combinação nova Já deu um bônus Melhoramos um pouco Nosso personagem Vamos lançar esse jogo Não vai ser um jogo lá Grande coisa não Vamos ver Eu não estou esperando nada demais Lindo Tá bom Lindo é um bom comentário do jogo Caralho Jogo marcante Legal Não surgiu o Simulator Ser um jogo marcante Muito agradável Vai vender Vai ser rentável É o que precisava Joguei por dias Beleza 7.75 É uma nota boa para o jogo Vamos esperar E ver quanto ele vai render Mais ou menos A gente tem fãs Isso é bom Fãs compram um jogo Com certeza E as Puta eu não fiz marketing Como eu sou burro Vamos gerar um relatório Do Surgeon Simulator Enquanto isso A gente vai fazer Uma pesquisa aqui Eu tenho 21 pontos A gente vai fazer Um gerenciamento de projetos Para jogos médios E depois eu vou fazer Uma pesquisa De uma nova engine Pessoal Talvez dê para criar Três joguinhos aqui Vai rolar o Vena Oasis Eu não sei Jogo Videogame 16 bits É eu vou apostar Em Nintendo Nesse princípio Na moral Confio mais na Nintendo Nessa galera Faz uma live Respondendo só A galera Nos comentários Eu vou fazer Galera Eu vou fazer Uma live Respondendo comentários Cirurgia e simulação Uma combinação ótima O design do mundo Não é muito importante Vamos lá Sipmeir Ainda é novo Uma equipe Mais alguns jogos E a equipe Terá maior potencial Devemos tentar Focar toda a nossa equipe No desenvolvimento De um jogo Ahn Entendi Recentemente Uma clara tendência Por jogo casual Ok Legal Legal Isso é um bom sinal Um jogo médio e casual Que jogo que é médio e casual A gente podia fazer Tipo um counter strike Casual não é tão É competitivo Mas tudo bem Ahn Tá A gente tem opções De contratos maiores Mas o dinheiro Não está entrando Então é o seguinte Jogo casual Tá na média Tá na moda Gráficos Ahn Eu posso fazer Mais uma pesquisa Pera aí Cadê Casual Casual Onde é que é casual Mesmo Eu não lembro Bom Vamos fazer um estudo De tutoriais Tem pontos Tem pontos de pesquisa Pra isso Vamos fazer um estudo De tutoriais E a gente vai lançar Um jogo casual Divertido Tipo um Rocket League Caralho Dá pra gente lançar Ah não Mas o Rocket League É carros né Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Senhores Deixa eu ver aqui Como estamos com a live Muito obrigado A todos vocês Que estão presentes Nessa live Muito obrigado A você que está assistindo O vídeo Que saiu no Youtube Também É muito legal Ter a presença De todos aqui Ok Lançou um console novo Surgeon Patifeiton Saiu do mercado A gente concluiu Vamos então Criar um novo jogo Vai ser um jogo médio O tema dele Vai ser Hum Não sei Governo Cara Vamos mandar outro Vamos fazer outro Patifation City Pra PC Caralho PC é a plataforma Né viado O TES Acabou mesmo O PC Que é a vida E a engine Vai ser a nossa Engine do Super Mario 2 O jogo vai se chamar Vamos arriscar E vamos investir Em marketing Também né Patife City Era assim Patife City 2 Eu nem lembro O nome do primeiro jogo Mas foda-se Esse vai ser o Patife City 2 Gráficos em 2D Vai ser um investimento Absurdo Porque a gente precisa Bombar nesse jogo Velho Essa é a fita Vamos começar a fazer A campanha de marketing Do jogo Vai ser uma campanha De 500 mil Eu arrisco Eu vou fazer uma Vou fazer uma revistas E demos Pra não arriscar Pra ter uma chance De me virar ainda Tá Eu preciso atribuir Ah entendi Ah caralho Agora eu posso desenvolver Puta Tá entendi Entendi mesmo Tá Eu preciso colocar Um funcionário Pra cada função Do jogo médio Isso aqui é uma coisa Que eu já não tinha feito Pra cuidar da engine Vou ser eu Não vai ser o Sipmeyer Que é melhor que eu Pra cuidar Da jogabilidade Vai ser eu E eu preciso De um funcionário Mas eu não tenho Um terceiro funcionário Então os dois Vão dividir um pouco O trampo deles Ah não História foda-se Pro Patife City foda-se Ih cuzão Precisa ter um funcionário Então vai ser o Patife Ele pode ter duas funções Pode Patife acho que dá conta Do recado né Sipmeyer vai se dedicar 100% naquela porra ali Vamos lá Entendi Jogos médios Então cada pessoa Precisa ter uma função Cadê o emoji do Patoffi Bina eu já mandei o emoji Vai demorar um pouquinho Mas daqui a pouco Ele está chegando A gente fez uma campanha De marketing pro jogo Eu acho que ele está indo bem Enfim Vamos lá De novo A gente precisa dividir As funções Diálogo é importante Porque a gente está falando De um SimCity Design de níveis é importante Inteligência artificial é importante O Patife vai cuidar Do Diálogo E o Patife vai cuidar Da inteligência artificial Enquanto o Sipmeyer vai cuidar Do design dos níveis Porque design dos níveis É um bagulho que eu acho Que eu preciso me dedicar mais Divide um pouco as funções Do Patife E continuamos o desenvolvimento Cara É uma campanha Puta o jogo está sendo péssimo Está sendo muito ruim Esse jogo Sério É nosso primeiro jogo médio E está sendo muito ruim Ele foi muito caro E algo me diz Que ele não vai vender nada Ok Design em questão de gráfico Vai ser o Patife E como o design de mundo Também é menos importante Aqui Vai ser o Patife também E o som Vai ser o Sipmeyer Não O Patife vai ficar Com essa responsa aqui O Sipmeyer vai ficar Não Mas o gráfico Tem que ser o Patife O Sipmeyer vai ter duas funções O Sipmeyer vai cuidar Do design do mundo E do som E o Patife do gráfico E eu equilibro mais aqui E vai ser assim Beleza É galera Acho que fudeu Acho que esse jogo Vai dar merda Esse jogo vai dar merda Esse foi ruim Poucos erros Pouca tecnologia Pouco design Vamos esperar eles Arrumarem os erros Ele adicionou Porra Foi um erro Outro erro Tecnologia Mais um erro Resolvemos Design Outro erro Outro Dois erros Caralho E sem erro Foda-se Tá concluído Caralho Tô bem preocupado Com o resultado Vamos ver o que vai acontecer Com esse lançamento Ai caralho É um jogo médio Em teoria Ele é mais caro Nossos fãs vão Hum Hum Desastre Galera Fudemo 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 a empresa Ai caralho Caralho Fudemo tudo Foi um fiasco Um fiasco Nossa foi um fiasco Vamos dar férias Para esse brother Aqui E o Patife Vai ver O que que aconteceu A gente vai gerar Um relatório Desse jogo Para ver O porquê Que a gente foi Tão mal Caralho Pior que o jogo casual Era a tendência Tá Ferrou Ferrou mesmo Galera Sim galera O chat está em slow Para ficar mais visível Para a gente conseguir Assistir mais Hum Putz que bad Mano Esse jogo Foi um desastrinho Por sorte Ele é caro Então ele gera Bastante dinheiro Design de níveis É importante Blah Tá Eu dei férias Para esse amigo Aqui Não deu Não dei Em teoria Ele deveria estar De férias Ah e agora Galera Ferrou O que é proposta De publicação Ah Tá Eu não quero Assinar contrato nenhum Foda-se Ah Eu fecho Hum Entendi Eu fecho exclusividade Não Não quero Por enquanto Eu não quero Ah Mas tem 25 pontos De pesquisa Vamos ver que tema Que a gente pode Jogo de moda Artes marciais Cara A gente podia fazer Um jogo de luta Né velho Artes marciais Legal Legal Gostei Vamos a nossos pontos De pesquisa Para melhorar O nosso Conhecimento Pessoal E esse aqui Vai ser o último Trecho de Game Dev Tycoon Vai ser o último lançamento A gente vai lançar Só mais esse jogo Se você gostou Dá live Não esquece de dar Follow aqui na sub Se você gostou Do vídeo Que você está assistindo No dia seguinte Não esquece de deixar O seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Vocês viram como eu sou foda Eu estou me comunicando Com o pessoal Do presente e do futuro O bagulho é louco mesmo Puta 500 mil em venda Desastre Gastamos uma fortuna E Foi ruim Né Vamos fazer mais uma pesquisa Eu preciso melhorar Alguma engine aqui Tenho 15 pontos Puta Vamos fazer um mundo aberto Demorou A gente vai fazer um jogo De artes marciais Mundo aberto Tipo aquele que tinha Não era o Watch Dogs Não deixa o pessoal Eles criaram um novo jogo Eles criaram um novo jogo Com base no que a gente fez Pode deixar Foda-se Os caras são fãs do jogo Seja um simulator Foi um sucesso Deixa a galera Bombar Galera Para quem sabe O jogo é esse jogo É Game Dev Tycoon A gente tem que desenvolver Uma empresa de games No passado Sobre recentemente O Departamento Legal Recomendou que você Nos impedisse de continuar Ah que não nos impedisse Ok Ó o pessoal Os fãs Os fãs estão muito felizes Conosco É isso aí Porque eu deixei eles Desenvolverem um jogo Secundário Meu jogo não gera lucro mais Então foda-se Vamos deixar o pessoal Criar em cima dos negócios A gente vai criar um jogo Mundo aberto Esse brother já voltou Das férias Como é que tá Eu não sei Ahn Tá vai vir o Super Nintendo Agora Estão anunciando o Super Nintendo A gente vai criar Pera aí Deixa eu fazer Eu tenho ponto de pesquisa? Não Então o que eu quero fazer é Criar uma engine nova Com tutorial e mundo aberto Então a gente vai desenvolver O Super Patife World Super Patife World Por quê? Porque vai ser pro Super Nintendo Essa porra Estou sonhando alto Entendeu? Nosso jogo vai ser sobre o Patife Sendo um ninja E matando inimigos Num jogo mundo aberto Pra continuar no Youtube Que empresa de games O negócio tá ruim Aparentemente sendo maldosos Comigo, senhores Eu sou um bom Administrador Calma, vai dar certo Esse negócio agora vai ser bom Super Patife World Vai ser um jogo foda Se liga A gente fez uma engine pro jogo Vai criar o jogo Ele vai ser um jogo pequeno Super Patife World O tema dele é Artes marciais Certo? O gênero é ação A plataforma Eu queria o Super Nintendo Mas pelo jeito Ele não tá ainda disponível Então eu não vou fazer ainda não Eu quero fazer ele pro Super Nintendo Pera Vamos fazer algum contrato Só pra eu Pra eu esperar o lançamento Super Nintendo Deixa eu ver Qual o contrato que me paga melhor Aqui Vamos aceitar esse contrato básico Aqui É bom que minha equipe é boa A gente vai cumprir rapidão Esse contrato aqui Ó Cê é louco, cuzão Beleza Hum Tá, eu vou fazer mais contratos Galera, por quê? Porque eu quero produzir um jogo Pro Super Nintendo E Ó Foi lançado Foi lançado o Super Nintendo A gente vai comprar licença pra ele Junta uma graninha aqui De contratos A gente gasta 51 E ganha 15 mil de um contrato Não é muito justo Beleza E vamos agora fazer então Um novo jogo Então vai ser o Super Patife World Se liga Super Patife World Um jogo pequeno Com o tema Artes marciais Com o gênero Ação Com a plataforma Super Nintendo 50 mil licença Ok E a engine Super Patife World Que é a nossa nova engine Fudida O nosso gráfico em 2DV2 E vamos pra cima desse jogo É um jogo normal ainda Vai ter tutoriais História Vai ter história A jogabilidade vai ser importante E a engine Como é nossa Também vai ser foda Então O equilíbrio de coisas aí Tá bacana Vamos ver o que vai sair desse jogo Tá subindo bolinha rapidão Tô feliz já Inteligência artificial Vai ser alto Design dos níveis Vai ser alto E o diálogo Vai ser mais ou menos Que o diálogo É meio que foda-se É um jogo de artes marciais E ação Não precisa de diálogo Essa é a verdade Não tô botando fé Em mais um jogo Vai ser mundo aberto Aqui Mundo aberto Beleza Som mais ou menos Gráfico e design do mundo Eu quero que seja bem foda Beleza Não precisa muito de som Em jogo de artes marciais Será que precisa dos Ah Foi bem Chegamos em 20 Tecnologia 22, 23, 25, 27, 23 Vamos consertar Tem 8 erros no jogo Vamos lá galera Momento certo aqui Olha Quebramos Vai ser sucesso de venda Super Patife World Pra Super Nintendo Se liga Quebramos todos os records A combinação é nova Vamos ganhar bônus Novo tema Nova combinação Aprimoramos os nossos funcionários Podemos agora fazer um jogo Com editor de nível Caralho Vamos ver Chegou as avaliações Ó 10 Conquista marcante 10 O melhor do gênero Olha só Super Patife World 10 Essencial Se vier mais um 10 É AAA Aqui ó Ah Filha da puta Ó o games do caralho Eu não fiz Puta eu não fiz marketing Nesse jogo Caralho vacilei Vai vender absurdos Eu nem precisei fazer marketing O O O review vai vender A Vone Uma empresa conhecida Por produtos eletronicos Apresentou um protótipo Do console chamado Play System Isso aqui é quando A Sony e a Nintendo Se juntaram Pra produzir o Playstation né Ó Eles anunciaram E aí eles já Se desentenderam E já cancelaram o projeto né E a Sony vai produzir o Playstation Sozinha agora O Play System né Primeira semana Quase um milhão Segunda semana Mais quase Mais quase um milhão de novo Foi bem 800 mil Beleza ó Compensamos Caralho Caralho Eu coloquei Mano Como é que os caras Estão mudando tanta mensagem Em seguida gente Eu tinha colocado Slow Mode Opa Slow Mode Cadê Ok Coloquei Gente Pega leve no spam Senão eu não consigo ler nada Super Patife World O mais recente jogo da Patifaria Causou uma tempestade de críticas boas E clientes animados Profissionais da indústria Dizem que o jogo É raro E que vai definir Um novo padrão A gente realmente Fez histórias Senhores E Pro próximo episódio Que vai vir pro Youtube E pra cá Talvez também Não sei Em dois meses O Nintendinho vai sair do mercado A gente volta Com mais Game Dev Tycoon Com a nossa empresa Que tá muito foda A gente já tem 7 mil fãs E 3 milhões em conta Não para de entrar dinheiro Estamos muito bem Senhores Estamos muito bem Eu vou salvar aqui Se você gostou do vídeo Se você tá assistindo como vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se você está assistindo a live Não esquece de dar follow aí Crie uma conta no Azubo E me dê follow Me siga aí na Azubo Pra não perder mais nenhuma live É isso aí Muito obrigado Tamo junto Abraço Fui Não esquece de deixar o seu joinha